bom dia tudo bom com vocês eu espero que sim para quem tá chegando agora no canal e ainda não me conhece meu nome é Marcelo eu sou representante comercial e você está no canal bate-papo com o vendedor vamos rodar no vídeo de hoje a gente acabou de sair aqui do supermercado São José da Avenida Ipanema aqui no Jardim Botucatu e eu vou estar levando vocês até a Avenida Itabuvu a gente vai cortar aqui por dentro do outro lado aqui do Parque São Bento Jardim São Guilherme até chegar na Avenida Itabuvu então vamos lá do outro lado ali é Jardim Santa Marta desse lado aqui eu não sei eu conheço aqui tudo como Parque São Bento eu não sei se aqui é o orto talvez seja o orto aqui esse bairro lembrando que esse vídeo está sendo gravado com a Sony DSC-HX5V tá bom é Tchau, tchau. Tchau. Aqui nós estamos aqui no Horto, Sorocaba. Tchau. Tchau. E a gente já vai pegar aqui acesso aqui pra... A gente sobe aqui e a gente já está no Jardim São Guilherme. Tchau. 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 Quase chegando aqui. É isso aí A gente já está chegando aqui na Itabuzú Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Desejo uma ótima manhã, uma ótima tarde ou uma ótima noite Dependendo da hora que estiverem assistindo o vídeo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo